É Gerson Lima, Dua Rocha, cantando pra você Alô, Cláudio Carrão Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria É Gerson Lima, Dua Rocha, cantando pra você No conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria É Gerson Lima, Dua Rocha, cantando pra vocês É Gerson Lima, Dua Rocha, cantando pra você Ale galera do Facebook Por quê? Por quê?